43, Nicolás dos Santos com 22,87 e o Alberto Subirats da Venezuela, 23,66, o Alberto Subirats que estará aí nesta prova na raia de número 2. Lembrando dessa prova, larga de um lado da piscina, chegará do outro lado, a prova rapidíssima, de velocidade. Nesse nado, Borboleta, a gente traz pra você aí o destaque do Gustavo Pasqueta, né, o argentino na raia de número 1, depois o Alberto Subirats, tá aí o venezolano na raia de número 2, na sequência o Marcos Barali, raia de número 3 para o argentino. Aí vai aparecer o brasileiro Glauber Henrique Silva, na raia de número 4, ao lado dele, César Cielo, Cezão, raia de número 5 pra ele, ele também é muito forte nessa prova dos 50 Borboleta, depois o José Gabriel Alves, que é uruguaio, o Maurício Villanueva, peruano, e pra fechar o Andrés Montoya, que você vai ver na raia de número 8, ele que é da Colômbia, tá aí ele aparecendo. Falei do César Cielo, fortíssimo, né, afinal de contas, ele é o atual campeão mundial, né, dessa prova dos 50 metros Borboleta, ganhou no Mundial em Xangai 2011, que você acompanhou no Sport TV, repare nessa imagem, você vê que tá chovendo, né, nesse momento, aqui em Belém do Pará. Vamos então para o início da prova, primeira final do dia, a primeira final do Sul-Americano de Natação 2012. Aí a largada para os 50 metros Nado Borboleta, prova de velocidade com César Cielo na piscina, na raia de número 5, o atual campeão mundial dessa modalidade, dessa prova, vem o Cezão, ele vai forçando, tem um grande rival que é o brasileiro também, o Glauber Silva, na raia de número 4, mas o César vem na frente, ele vem pra bater na primeira colocação, vem César Cielo pra bater na primeira colocação, com um tempo de 23 segundos e 26 centésimos. Portanto, César Cielo estabelecendo novo recorde do campeonato, hein, superando o Alberto Subirates, 23-66. Tá aí o Cezão, recebendo o aplauso do torcedor que enche aqui a arquibancada do Complexo Esportivo Paraense. César Cielo. A chuva trouxe o César Cielo explodindo para o melhor tempo do mundo esse ano, 23-26. César Cielo que saiu um pouquinho atrás na saída do Glauber, teve a melhor saída, mas já na parte do Mersa, o Cielo já tomou a frente, não perdeu até o final. Esse final, inclusive, poderia ter sido um pouquinho melhor, talvez até chegado mais próximo do 22 aí. Mas uma excelente marca, Cielo abre a temporada no 50 Borboleta, com o melhor tempo do mundo em 2012. E esse resultado acaba sendo uma surpresa, até porque o Cielo tá focando totalmente em Jogos Olímpicos de Londres esse ano, tá realmente nadando só o estilo livre durante os treinamentos, não tá treinando praticamente o estilo borboleta, e agora faz logo o melhor tempo do mundo na temporada nessa prova. Realmente lembrando que essa prova não é olímpica, não faz parte do calendário olímpico as provas de 50 metros estilos, apenas de 50 metros livre. A gente tá revendo aí a prova, né, veja só, essa prova de altíssima velocidade, né, parte de um lado da piscina, chega do outro, César Cielo batendo aí em primeiro com essa grande marca melhor, marca de 2012, com o tempo de 23 e 26, a medalha de prata com o Glauber Henrique Silva, e o bronze pro Alberto Subirates. Moreno. Diga, Bruna. Vamos conversar aqui com o Cielo, ontem a gente conversava, e ele dizia o seguinte, eu quase não treinei o estilo borboleta esse ano, então eu vou aproveitar pra treinar o meu borboleta, e aí já treina com o melhor tempo do mundo no ano, Cielo, é isso mesmo, parabéns. Ah, não sabia que era o melhor do ano. É uma prova que tem me dado bastante felicidade nadar, é bem descontraído, né, é uma prova que não põe pressão nenhuma, e, ó, tô muito contente mesmo, ó, não esperava ter feito esse tempo não, fiz musculação segunda-feira, treinei normal, então, ó, comecei a ficar mais confiante, acho que mais ambicioso aí pros objetivos pra Olimpíada, acho que o caminho tá certo. Não é uma prova olímpica, não vale índice, como você disse, sempre serve pra quebrar o gelo, descontrair, mas agora o assunto é sério e vem aí as de velocidade que são a sua especialidade. Agora vai vir a hora da verdade, então, descansar aqui, essa prova me deixou bastante empolgado pra tentar nadar bem o resto aí. Obrigada, Cielo, lembrou que ele ainda vai nadar.